Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe quantos dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez, ainda me lembro bem. O meu coração não sabe quantos dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a minha cabeça já está tão vazia. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube dos meus segredos, isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe quantos dias, a minha cabeça já está tão vazia, mas a primeira vez, ainda me lembro bem. Eu não sei se você, 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 eu